E THN! Demissários conecta, Zé, THN responde Ninguém quer batalha do outro indústrio SANTE! Pega a mão pro alto e faz silêncio SANTE! Vamos que vai! SANTE! 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 E o problema é que quem sabe pô de pá é sim, é não, eu nunca te vi lá. Então, essa é a visão, a diferença é quem é profissional e responde até com gesticulação. Jurado, jurado em 3, 2, 1... Vixe... 2 votos a 1, certo, THM passando para a próxima fase, muito barulho feliz.